Uma das datas comemorativas que rendem vitrines com vida ativas e movimentação no comércio. Afinal, quem não quer garantir o presente da mamãe? Nas ruas, já é possível ver as mensagens e produtos para elas. Lojas e vitrines repletas de variedade. Afinal, o Dia das Mães está chegando e além da simbologia dessa data, elas merecem mais do que apenas o amor dos filhos. Mesmo com a tão falada crise, a expectativa do comércio é boa. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, a previsão é que neste ano as vendas no Dia das Mães movimentem 9,2 bilhões de reais. Uma alta de 3,8% em comparação ao ano passado. Esse será o primeiro crescimento das vendas após dois anos de queda. Muita gente pensa em crise, 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 mas a gente está sempre inovando para a gente não cair na tal crise. Então a nossa loja está toda preparada para os clientes conseguirem achar o presente certo para o Dia das Mães. Então a gente está com um fluxo muito bom. Nós esperamos um crescimento de 10 a 15, 20%, porque a nossa expectativa é muito grande. Uma opção para quem ainda não sabe o que dar de presente nesta data é apostar nas blusas de manga comprida e casacos, já que as temperaturas estão mais baixas. Outra dica é para a cor da estação. Esse ano a gente abusou um pouquinho no mostarda, que é uma cor bem inverno, para ficar bem diferenciado. E mesmo com tanta variedade e produtos disponíveis no mercado, ainda tem gente que deixa para a última hora. Você já sabe o que vai dar de presente para sua mãe? Não tenho ideia. Vai pesquisar em alguma loja ou vai pensar? Realmente um sapato, uma roupa, qualquer coisa assim. Mas você já chegou a dar uma olhada? Como é que é? Não, nem vi nada ainda não. Não viu nem questão de preço? Meu pai, sexta-feira, comprou alguma coisa. Não, não, ainda não. Estou na pesquisa ainda. Na pesquisa? Isso. Mas, de acordo com a dona dessa loja, o esperado é que somente no sábado as pessoas compareçam às ruas e comprem, finalmente, o presente do Dia das Mães. Está começando a aquecer. Eu acredito que até sábado deve melhorar bastante, porque o nosso público sempre deixa tudo para a última hora, né? O brasileiro é assim. Então, sábado, a gente está aguardando um movimento muito bom. Vale prestigiar o comércio friburguense e garantir o presente do Dia das Mães.